O que é a ideia de geração de trabalho e renda? Se que tinha carença intelectual passa a ter uma noção sobre essa história do controle social, o que é o papel do Estado e isso tem ocorrido porque tem feito a provocação junto ao poder público, para que o poder público de fato assuma a sua responsabilidade nesse sentido. E se tratando de geração de trabalho e renda para criar um mecanismo, um foco que a sociedade junta pode cobrar. Não é que a sociedade tem que fazer o papel do governo, a sociedade tem que mobilizar, tem que sensibilizar para que ela tenha a sua convivência comunitária, para que ela esteja bem. Ela possa ter o conceito de paz, o conceito de harmonia, o conceito de felicidade, de tranquilidade. Porque o recurso tem, o recurso no Brasil. Existe recurso, mas precisa que a sociedade também cobre do governo aquelas lindas políticas que são necessárias a ser implantadas. É só esse projeto construído para essa cidadania, ele tem sido muito importante porque está tornando visível, está tornando visível, uma ação isolada. Essa coisa do trazer, formar, fortalecendo esse corpo, essa rede e dando autonomia. Para que? Para buscar prazer. Para buscar o recurso do desenvolvimento. Quer dizer, o objeto dele é a gente conseguir, através dessa rede, dessa formação das oficiações, e conseguir, através do pessoal, buscar e imprimir as políticas públicas. Aí eu vejo como importante o trabalho que vem sendo feito, que é dando a essas pessoas essa visão maior, onde elas vão saindo animado, vão se encoderando de meios, de técnicas, de conhecimento. E, muito fantasticamente, elas vão, olha, socializando os saberes, que me parece que aqui está o eixo. Esse saber socializado, sabe, vai levando essas pessoas a se empolgar para o mesmo mais, para ir buscar isso. Não como um esporte, não como um controle, mas com uma exigência de estabilidade. O que é o que é o político? Porque assim, na verdade, às vezes a gente vê a maioria, principalmente o pessoal da reformatária, a gente sempre vê o político assim como o aniversário da gente, né, tem essa visão. E com essas formações que a gente teve de cooperativismo, sociativismo, dessas coisas, a gente foi vendo que não, que a gente precisa procurar essas parcerias. Que a gente precisa estar procurando se inserir nessas políticas. E não brigando, mas mostrando o nosso potencial, como a gente também pode contribuir. E essas formações nos ajudou muito, abriu muito a mente, né, tanto que esse ano a gente está já com esse pensamento que vai ser, as coisas vão melhorar. Obrigado. 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 Obrigado.